Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nino Kuni 2 Revenant Kingdom. No último episódio nós terminamos aqui no covil dos Wyverns, após derrotar o capitão deles. E nesse episódio nós iremos resgatar a Tzani, que aparentemente está por trás desses portões. Então vamos lá. Que animação interessante pra abrir esse portão, eu devo dizer. Eu não esperava que eu tivesse alguma animação sequer, eu achei que ia rodar uma cutscene, mas... Oh! Ok, ela tá aqui, foi... Mas já foi o que eu pensava. O If-Waf consegue cortar aquela corda? Cuidado! É você! A pequena criança de antes! O que você está fazendo aqui? A pequena criança? Você não pode ser muito mais velha do que eu! Tudo bem, tudo bem, mantenha o seu cabelo. Um... Evan. Meu nome é Evan. E eu sou Roland. Evan e Roland, hein? Bem, obrigado por virar a rescate. Eu não tivemos os dois de vocês como um tipo de desigualdade, mas... Você deve ter vindo aqui. Falando do que, por que não tem aquele desigualdade, cowardice Batu, vem e me enviá-me mesmo? Nós fizemos um acordo. Em torno de garantir a sua liberdade, ele promete a garantir a passagem segura para o reino do reino. E aí? Ele disse isso? Eu sabia! Eu sabia que ele ia te dar uma briga para você. Você tem aquele briga para o reino do seu olho. Eu não tenho certeza. Você também. Você também. É como você também pode ver algo. Algo que ninguém mais pode. E aí, todos! Você saiu sozinha e acabou capturada, garota Sim, capitão Desculpa, capitão Evan, rapaz Você manteve a sua palavra, então Eu devo manter a minha também Você pode passar livremente no cânion Muito obrigado, chefe Batu Digo, capitão, capitão Batu Mais um passo próximos do berço, hã? Oh, então vocês vão mesmo para lá? Para o berço? Sim Bem, o caminho mais rápido é voando, é claro Mas, por que vocês querem ir para lá, afinal? Esse rapazinho aqui quer arranjar um fazedor de reinos Para se tornar o rei de todo o mundo Não sabia? O rei de todo o mundo? Caramba Você até que tem grandes ideias Para alguém do seu tamanho Bem, você só vai acabar perdido se for sozinho Tá legal Eu vou com você Você vai? E o que faz você querer sair assim tão de repente com esses dois aí, garota? Ah, é você que tá sempre falando que eu tenho que fazer o que eu quiser quando eu bem entender, não é? Bem, é isso que eu quero fazer agora e é o que eu vou fazer Espero que não se importe em me levar com você, Evan Não que você tenha muita escolha E agora a Tzany faz parte da nossa equipe Cara, que legal E ela nem muda muito da minha voz Então é ótimo de dublar Eu vou estar esperando vocês lá embaixo Me avise quando estiver pronto A cara do batu... Foi mal, cara A decisão dela Sabe o pai dela? Você podia dizer alguma coisa, mas bom Parece que agora temos a Tzany na nossa equipe E tudo que precisamos fazer agora é partir Quando bem entendermos E sinceramente eu não quero perder muito tempo aqui Não tem muito o que fazer Vamos só ir embora com ela logo para o nosso caminho Até o reino do... Aliás, o berço do rei Exatamente, já tava na hora Diz que tá enrolando demais pra chegar até lá Então, Tzany Vamos partir Ir até o berço do rei vai ser um saco Mas por sorte sua Eu tô aqui pra dar uma mãozinha Tudo pronto? Tá legal então Vamos indo Evan Tem um momento pro velho batu aqui Ah não, cara Eu juro Eu não quero nada com a sua filha Por favor, me empolpa dessa conversa Eu não pude negar o que a Tzany queria lá atrás Na frente de todo mundo Mas nenhuma alma voltou viva daquele berço Entendeu? Se ela voltar pra cá com um arranhão sequer Eu vou ter que me interferir Ai, droga Sim, Capitão Batu Nós tomaremos muito cuidado A Tzany estará segura conosco Eu prometo Tá legal Acho que estamos prontos para partir Ufa Foi rápido essa O berço fica logo ali Uau Isso são mesmo muitas escadas Tudo bem Aqui estamos, finalmente Vamos Bom Finalmente chegamos E olha só Pra Tzany Em forma de chiblet Fofia, cara Eu amo esse jogo E olha só Pra esse cenário Cara Como a level 5 Mandou bem aqui Bom É hora do Evan entrar Finalmente No berço da luz Legal Acho que esse foi o nome Que eles escolheram Ah Então É aqui que conseguiremos O nosso fazedor de reinos Sim Se nos provarmos Merecedores E bom Eu acho que não tem ninguém Mais merecedor Do que você Evan Depois de tudo Que você enfrentou Ainda chegar até aqui Ah O que é isso? Viajante Estás à procura De provar-se De ser um rei Uma estátua falante? Hum Qual vai ser a próxima? Eu estou sim Meu nome é Evan Petwhisker Da casa de Children E eu vim aqui Fazer um pacto Com um dos grandes guardiões Muito bem Então Os desafios De conhecimento E coragem O aguardam Deixe os seus companheiros Para trás E siga em frente A hora de provar O seu valor Chegou Evan Petwhisker Da casa de Children Caramba Boa sorte Evan Você vai ficar bem Você consegue E bom Parece que finalmente Chegou a hora De provarmos O nosso valor E conquistarmos Um fazedor de reinos Aí vamos nós Onde eu estou? Contemple O desafio Do conhecimento Essa história Como qualquer outra Possui um início Meio e fim Traça o seu caminho Pelo conto E passe no desafio Ou volte E fale no mesmo Será que é aqui Que a história Começa? Você pode apostar Suas orelhas Que sim E bom Aqui nós iremos Começar O desafio Do conhecimento Era uma vez Uma longa jornada Para salvar o mundo É uma bela história Devo dizer Mas o que isso vai servir Para nós? Bom Nesse mapa aqui Relativamente Pequeno Nós teremos que traçar A mesma história Por meio de checkpoints Como isso vai funcionar Exatamente Eu ainda não sei direito É a minha primeira vez Tentando Mas eu diria que Esses pontos Que são checkpoints Tem que ser Dados na mesma ordem Que foi contada a história Então Ok Eu acho que vai ser Uma longa história Ok Depois de um Grande tempo Pensando E raciocinando Eu acho que eu finalmente Cheguei a conclusão De como passar Por esse desafio E pegando Todas as orbes azuis Que nos dão Bônus no final dele Bom Se você quiser pegar tudo Vocês vão querer começar Por esse caminho aqui Que vai nos levar Para o checkpoint Do pequeno garoto Que queria salvar A sua pequena vila Derrotando o dragão Em seguida Ao tocar na varinha mágica Ele recebeu O poder da magia Que é exatamente Essa varinha daqui Já pegamos uma orbe Estamos bem Queremos mais duas orbes E queremos completar a história Como iremos fazer Nós iremos até Aquele checkpoint da fada Que foi atraída Pela varinha E como isso vai funcionar Nós temos que virar ela Antes de qualquer coisa Então Estão vendo essa alavanca aqui Esse Esse troço Que gira De navio Queremos virar ela Em direção a varinha Pois ela foi atraída Pela varinha E agora Pegando essa última orbe Essa penúltima orbe Nós iremos passar Pelo checkpoint da fada Que dessa vez Irá brilhar Pois foi na ordem certa Então Finalmente Iramos pegar A nossa última orbe E terminar a história Bom É fácil assim Juntos os dois Se preparar Numa grande aventura Para salvar o mundo É Completamos o primeiro capítulo Recebemos um item de cura Um troço Que eu não sei o que é E uma armadura Ok Nada mal E a porta se abriu Ela se abriu mesmo Aham Que legal Aham Tá legal Vamos Eu espero que Isso tenha concluído O nosso desafio Do Uh Não Não concluiu Oxe Ok Será que deve me fazer voltar Mas eu não quero voltar Vamos ler o resto da história Guiado pela sua amiga fada O garoto viajou pelas terras E conheceu muitas companhias A primeira Foi uma harpista A qual as melodias mágicas Poderiam acalmar Até mesmo a alma mais furiosa O segundo Foi um bravo pistoleiro Sempre pronto Para salvar seus amigos De uma tarefa difícil O terceiro Foi um sábio mago Que tomou o garoto Como seu aprendiz E o ensinou Tudo sobre magia Com sua equipe de heróis Então concluída O garoto encontrou coragem Para enfrentar os monstros Pelo mundo E então Seus companheiros Os ajudaram Nas batalhas Sempre que houvesse Alguma Tá legal Essa parece muito maior Do que a outra Mas a ordem Não mudou muito Ainda tem Quatro dessa vez Estátuas Então vamos lá Começando pela harpista Que é essa daqui Em seguida Nós iremos até Esse pistoleiro Beleza O segundo já foi Então tá tudo certo Por enquanto Vamos terminar Por esse daqui Que é o caminho mais lógico Que é o mago Então agora As coisas vão ficar Um pouquinho mais complicadas Esse foi super fácil Esse começo Mas Ali tá o monstro E ali tá o garoto Com a varinha mágica O garoto foi Enfrentar os monstros Então imagino Que o garoto Tem que estar virando Pro lado do monstro É Então eu tenho que virar Um monstro Pro garoto Nessa ordem mesmo Porque eu tenho que pegar Aquela orb ali Como que eu pego aquilo Eu acho que eu tenho que Pegar esse monstro É exatamente Tá Eu acho que Não parece ser muito difícil Eu tô tentando encontrar Qual é a maior dificuldade Aqui Porque parece ser Super simples Arpisto Pistoleiro Tá Essa parte Eu consegui fazer Sem nenhum problema Então O terceiro Foi o mago Que eu já concluí Também Não tenho que fazer Nada com o mago Então o garoto Se virou contra Os monstros Do mundo Tá legal Então eu tenho que virar Um monstro Contra o garoto Eu acredito E em seguida Eu só tenho que seguir Pra lá Se eu quiser pegar a orb Porque aí então Eu vou poder vir até aqui Ativar o checkpoint E até o livro Exatamente Então Espero estar certo nisso Eu acho que eu estou Eu tenho quase certeza Que sim Eu só tô um pouco Preocupado Com essa ordem aqui Eu acredito que esteja certo Mas eu posso estar Interpretando errado Yes Ok Eu tô certo Beleza Essa foi de primeira Nossa Boa Maravilha Evan E chegamos até o fim Do capítulo Mais uma vez Então seus companheiros Prontos para a batalha Eles Blah Conseguimos Sixth sensor Que eu de novo Não sei o que é isso Outro item de cura E Uh Uma varia mágica Pro Evan E a porta se abriu Mais uma vez Vamos lá Me diz que Esse é o final Não Não deve ser Ainda falta É Ainda Tem mais a história Do dra Holy shit Isso Tá enorme O dragão do mal Que governava o mundo Não poderia ser derrotado Até que as quatro torres Que emitiam aura maligna O protegendo Fossem destruídas A primeira torre que emitia Estava em frente a ele O mago Que a derrubou Com sua magia A segunda Estava próxima ao pistoleiro Que mirou com cuidado nela E caiu Com apenas Um tiro A terceira A terceira foi derrubada Quando o arpista Estimulou um guerreiro Com a sua música Ok Eu acho que peguei A quarta torre A qual estava em frente A fada Foi esmagada Quando a mesma Deu uma cabeçada Nela Ou quase isso E com todas as torres Destruídas O dragão Estava finalmente Vulnerável E a batalha Final começou Enquanto a batalha Entre eles Explodia O garoto percebeu Sua chance Quando o dragão Virou-se para ele E então Castou a magia lendária Mornstar Que atingiu o dragão O qual caiu morto Portanto O mundo foi salvo E todos viveram Felizes para sempre Bom Essa É a história De como Um garoto Que nós definitivamente Não conhecemos Se tornou Salvador do mundo Tem algumas semelhanças Mas é mera coincidência Vamos começar aqui Primeiro Pela Torre do mago Então Ah eu posso girar Todo o dragão Assim Interessante Eu acho que eu vou usar Isso em breve Eu já vou deixar ele aqui Porque eu já estou prevendo Que eu vou ter que fazer isso E de novo Eu quero tentar pegar Todas as orbes Então Pode ser um pouco difícil Mas começando pelo mago Ele destrui a torre Que estava à sua frente E agora Iremos seguir Para o pistoleiro Que está lá Do outro lado Então É Essa posição do dragão Até que Salvou bastante tempo Mas ele tem que estar Virado para a torre Então Vamos girá-lo Primeiramente Vem para cá amiguinho Para cá E para cá E agora Dá um tiro Nessa belezinha aí Boa Certo Em seguida Eu vou ter que girar Esse dragão Porque o próximo É A fada Né Não É a arpista Né Eu acho que é a arpista Isso É a arpista Arpista é uma palavra Eu não sei Se não for Eu inventei agora Então Cadê ela Ela está lá Do outro lado Mas tem uma orbe ali Eu vou tentar pegar ela Não parece ser a coisa mais difícil do mundo Pegar ela A não ser que eu tenha errado Alguma ordem aqui Talvez eu tenha errado Porque isso foi fácil demais Ahn Tá A arpista está lá E a fada está lá Do outro lado Então Obviamente Vamos começar pela arpista O problema é Ela Ela virou até o soldado E ele foi estimulado por ela E depois veio a da fada Que em seguida Veio a do garoto Tá legal Eu tenho que virar a pista Para o soldado Que está do lado dela E qual é aquele monstro ali Eu não lembro Ter lido nenhum monstro Na fábula Ahn Não tem monstro nenhum aqui What the hell Tá Vamos ignorar ele Apenas Estimular esse soldado Eu acho que eu estou fazendo Alguma coisa errada Cara Algo me diz que Vamos lá Você está virada para o soldado Beleza Oh Shit Ah droga Agora eu percebi Eu não vou poder voltar Depois que eu fizer esse caminho Ahn Bom Pelo menos vamos ver se a ordem está certa Ela está certa Mas agora nós não temos volta Ahn Eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada Bom Fazer o que Ah Qual é Bom Tá legal Agora eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer Pelo menos Até aquela parte Vamos passar aqui pelo mago Então ativar o dragão Para podermos ir até o pistoleiro Não vamos perder muito tempo aqui Porque eu já perdi tempo demais errando E eu não quero tomar muito tempo de vocês Então Vamos virar o pistoleiro agora Para a torre Para ele acertar Um belo tiro De primeira nela Pum Beleza Girando agora o dragão Nós vamos fazer de novo aquele caminho Mas dessa vez Eu não vou passar por ali Para pegar aquela orbe Porque Se eu fizer isso Eu não vou conseguir voltar depois Vocês já vão entender porquê Vamos começar Ativando a pista Ahn Isso deveria ser Óbvio desde o início Eu é que não pensei direito Então É My bad Por isso Bom Destruímos a torre Maravilha E agora sim Nós vamos poder pegar As duas orbes Que estão bem aqui Vamos por esse caminho daqui Pois assim Teremos como voltar E agora sim Está tudo No No seu acordo Está tudo certinho Vamos girar agora Mais uma vez o dragão Ou não Pera O dragão Ele estava virado para o garoto Né Eu já posso virar Ou Não vai adiantar Vamos virar o dragão para o garoto Ver o que que acontece Ele estava Primeiro é a fada Mas O dragão estava virado para o garoto No final Então Eu não sei se eu vou precisar Virar o dragão de novo Mas É É Agora eu tenho que fazer a fada Virar em direção A torre E a fada está lá Do outro lado Então eu vou precisar Virar o dragão de qualquer jeito Para não passar por cima Do checkpoint Na hora errada Beleza Tranquilo até aí Eu só tenho que virar Aquela fada Em order É O que que eu falei em inglês Para pegar aquela orbe Eu vou ter que Vim por esse caminho daqui Parece simples demais Mas eu posso estar errando Em alguma coisa Não Eu não estou errando em nada Calma Essa foi muito pouco Caramba Eu quase caguei tudo No final Mas tudo bem A batalha entre os dois Começou O garoto usou A Mournstar Isso foi muito legal E a magia derrubou o dragão Que caiu morto E todos viveram felizes Para sempre Com Um item de cura Uma poção E uma espada Ok Isso eu gostei Seu conhecimento Foi provado É suposto De eu sair agora Finalmente nós terminamos Cara Isso foi muito legal Devo dizer Eu queria ter feito mais Para falar a verdade Mas bom Agora nos resta Mais um desafio Que é o da coragem Onde eu estou? Aqui É bem alto O desafio da coragem O aguarda Go for Levante a sua espada E derrote um inimigo A tua frente Você é que manda Voz de dragão Estátua Já estava na hora De um pouco de ação Aqui Mas antes Acho que deveria Melhorar um pouquinho Dos meus equipamentos Agora que eu tenho Uma espada melhor E eu devo ter Alguns outros equipamentos Legais para colocar Também no Evan Cara A gente está muito forte Vou colocar Eu acho que eu não preciso De uma terceira espada Mas eu tenho Uma varinha mágica Muito boa Também Enquanto a minha defesa Eu acho que eu não tenho Nada Talvez Que eu possa melhorar Um Na verdade eu tenho Nyx Proof Light Tonic E Ladder Armor Ok De resto está tudo bem Habilidades Eu só tenho essas mesmo For real Eu tenho uma nova habilidade Ok Acho que essa é a hora Perfeita para testarmos Vamos passar Sem salvar o jogo Porque é assim que eu funciono E Cadê o nosso inimigo A gente vai lutar Nessa arena gigante Ok O retiro que eu disse Sobre estava na hora De um pouco de briga Esse daqui É um dos caras Que eu estava tão ansioso Para enfrentar Desde que eu vi O primeiro D1 De Ni no Kuni Para falar a verdade É Essa a batalha Que aparece Em todas as imagens Promocionais do jogo E meu Deus Eu não sabia Que ela estava assim Tão cedo no jogo Cara Que demais Eu vou começar Usando os Wigglers De Darkness E ver o que eles São capazes de fazer Minha nossa Cara A gente já deu Bastante dano nele Ainda assim Eu estou com um pouco De medo do que Esse cara pode fazer Quando eu acho Oh shit Não Ok Ele nos deu Um dano Consideravelmente alto É bom Tomar cuidado Com o que ele É capaz de fazer O que ele está fazendo Ele ficou vermelho Ele está Meu Deus Ele está carregando Algum golpe Eu não quero ficar Perto dele Quando ele fizer isso Holy shit Ok Isso foi interessante No mínimo Ele está correndo Em minha direção Cuidado Evan Ok Estamos bem Não Não estamos bem Ok Os Wigglers me curaram Mais do que ele Me deu de dano Então estamos indo Bem aqui Cuidado Ok Estamos bem Estamos bem Ele está tentando Estacar uma pedra Mas Ah não Ele vai usar Esse golpe de novo Mas já Legal Com cuidado Evan Tenta desviar Ok Não parece ser um problema Essa batalha Desde que a gente Consiga desviar de tudo A questão é Vamos conseguir desviar De tudo É o que nós temos Que descobrir Toma isso cara Agora um pouquinho De esquiva Um pouquinho De cura Dos Wigglers E de novo Vamos esquivar Desse próximo golpe Ok Estamos bem Só toma cuidado Com a pedra dele Ele agora deve O que ele vai fazer Ok Ele vai ficar enfurecido Então é melhor Tomar distância E tentar usar Uma das minhas Novas habilidades O furry Toma isso Ah não Eu errei tudo Mas eu acertei O último Ok Vamos manter esse combo Ele está quase morrendo Talvez só mais um último golpe Ok Mais um último golpe Ok Essa foi Por muito pouco Que não Terminou de um jeito Super legal Mas nós vencemos É isso que importa Você conseguiu É Eu consegui É Eben Pettywhisker Tildrum Thou hast Proven Thyself Worthy A Kingmaker Shall be Thine Oh Tadá Então, onde é ele? Oi, não é o Eman! Qual é desse carinha? Ele é um monstro. Ah, um monstro! É isso mesmo, eu sou um monstro! Eu sou a caramba do seu fazedor de reinos! Cá, vocês não fazem ideia de como ferir o sentimento de alguém! Então, você é o meu fazedor de reinos? Isso mesmo, raio de sol! O meu nome é Loft! É um prazer conhecer você e todas essas coisas! Então, o Eman passou nos seus desafios com cores voadoras, eu acho! Que significa que ele pode se tornar um rei de novo, certo? Você não foi de novo lá! É exatamente isso! Você tem toda a permissão para governar o seu reino de novo! Ah, obrigado! Me desculpa eu ter parecido ingrato, eu só... Estava esperando alguém maior! Ok... Ah, você agora acertou meu coração em cheio! Ai, que dor! Mas, eu preciso que saiba que eu posso parecer muito grande quando eu quero! Ah, agora só não é a hora, mas... Enfim! É hora de fazer o nosso acordo oficial! Você tem alguma coisa que pode usar como nosso objeto de pacto real? É, ele irá se tornar o tesouro sagrado do seu reino! Então, não me dê uma espada suja com sangue de monstros ou coisa do tipo! Me ouviu? Ah, é claro! Eu tive que esquecer completamente! Ahm... Parece que minha espada e minha varinha não vão servir! Deixa eu ver... Vamos, cara! Eu não tenho o dia todo! Ah! E quanto é esse graveto? Esse... Peraí! Um graveto? Ele quer fazer o nosso acordo sagrado com o caramba de um graveto? Você é... Hum... Nem, não dá pra fazer nada, eu suponho! Ah, parece bom! Parece firme, pelo menos! Sim! Ok, então aí vou eu! Segure o graveto sagrado! Ah... Ah... Come on, come on! Vamos, vamos! Minuto, minha turn. E aí? Tudo bem. Eu agora nos declaro rei e fazedor de reinos Que o nosso tratado real nos una até o fim de nossas vidas Hum, tratado real, hum? Ele não parece muito forte pra mim, sabe? Bem, eu acabei de fazer ele, não foi? Quando o Evan tiver o seu rei e ele estiver tudo andando bem Ele vai ficar forte rápido, rápido Então, é melhor começarmos a construir o meu reino logo, logo Esse é o espírito, cara Caramba, eu já ia me esquecendo Eu tenho algo incrível aqui para dar a você Hum, algo incrível? Isso mesmo, cara Você vai ganhar uma belezinha dessas Ah, Tetic Tweaker Ok, não sei o que é isso, mas Ah, o que é isso? É uma espécie de mesa de pedra Não, cara Não qualquer mesa de pedra Uma mesa de pedra contendo vários poderes fortes, meus Seu fazedor de reinos Ou como eu gosto de chamar O Tetic Tweaker Ok Basicamente isso daqui é uma skill tree Eu fingi que eu não sabia só para construir suspense para vocês Mas não é nada demais Uma skill tree com status que você pode aumentar com o tempo e tudo mais Se você conseguir arrumar isso certinho As próximas batalhas vão ser moleza, cara Hum, só para você saber Não fazemos ideia do que você está falando Tá tudo bem Então, só vamos ter que lidar com isso mais tarde Com o tempo vocês vão aprendendo Tá legal Nós terminamos tudo o que tínhamos que fazer por aqui Vamos voltar agora para a base dos piratas do céu Caramba Acho que é refrescante Ah, isso é tão bom Tá legal Vamos avisar ao capitão que nós voltamos Espera aí Uou Essa foi a transição? Cara, isso foi muito bem feito Ok Eu estou sem palavras para isso que eu estou jogando agora É sério O vídeo não consegue expressar exatamente a sensação De toda a perfeição desse jogo Mas bom Eu vou terminar esse episódio por aqui Pessoal, está sendo incrível gravar essa série para vocês E agora eu vou terminar ao lado da nossa nova companhia Lofty Eu esperava alguma hora, sério Mas eu acho que esse carinha dá para o gasto Bom, muito obrigado por assistirem mais um episódio de Nino que une dois E eu vejo vocês no próximo Uma grande surpresa, eu espero Até mais Tchau Tchau